Prova de Ana, era a penina que estava ali ó, com ela, assucrinando, massacrando, mas ela não deixando-me morrer, ela não desmotivou a sua fé, aleluia, deixa eu motivar a tua fé aqui crente, Jesus ele não conta com aqueles que retrocedem, não, ele conta com aquele que vence, que vai caminhando, que vai pelejando, aleluia, quem vem contra ti, É que evitou, o diabo tenta querer interferir nos projetos de Deus, aleluia, mas o Senhor dizendo, eu estou te afirmando, as minhas mãos são os meus cuidados, por isso Jesus está afirmando para nós, aleluia, que ele jamais, jamais vai permitir, o diabo, aleluia, interferir nos seus projetos, por quê? Aleluia, olha, o irmão está distanciado, o irmão está distanciado, o que é que estamos fazendo? Estamos orando para que Deus levante ele, estamos tremendo para que Deus traga ele de volta, o que vai acontecer? Enquanto a igreja ora, Jesus vai dar vitória, enquanto a igreja ora, se eu vou operar com milagre, enquanto a igreja ora, operando ele, quem me impedirá? Ninguém, 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 ninguém impedirá o agir de Deus, a força, a vontade, o desejo de Deus aqui, neste lugar, de fazer uma coisa grande aqui, amante, era a voz. Quando eu entrei aqui, eu não vi a igreja pequena, eu vi uma congregação grande, um templo grande, não sei quando é que vai acontecer, mas eu parava o carro ali na frente, eu digo, Jesus vai fazer um milagre, aleluia. Lá no coquilho, as pessoas mangavam de mim, porque a igreja é bem miudinha, como vocês sabem, é cinco por nove, vai estreitando para trás, atrás das quatro metros e oitenta, na frente tem cinco, aleluia. E todo mundo passava e dizia, é uma bandeira de casa, é um modelo de casa, mas a igreja começa em casa, a igreja começa em casa. Eu vou ser respeitando, eu vou ser obedecendo, eu vou ser amando, eu vou ser vivendo, a igreja começa em casa. Sabe por que que Ana recebeu o milagre? Porque ela apresentava em casa o seu altar, o seu sacrifício. A primeira prova era penina, hein? A primeira prova que é esta mulher para fazer desistir do seu objetivo, aleluia, É o inimigo que vinha afrontar, o inimigo da afronta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que, agindo ele, quem me impedirá, aleluia. Jesus disse para mim, filho, diminui, diminui.